Acho que é tarde, mas de facto todo o mundo a nível de regulamentação, a nível de governos, de estados, estão a acordar demasiado tarde, mas mais vale tarde do que nunca. E sim, é necessária uma forte regulamentação. Poderemos ter tentado um caminho de autorregulação, que funciona nos mídias tradicionais, por instituições, pelo lado mais institucional dos mídias e pela responsabilidade que têm. Essa autorregulação já existia e muitas vezes os reguladores oficiais são meros acessórios. Agora, no que diz respeito às grandes plataformas, à internet, às redes sociais, a autorregulação não é suficiente. E os vários passos que têm sido dados, por exemplo, a propósito da verificação de informação, em que cada vez mais o Facebook tem mecanismos de confirmar se vê de facto aquela história, tem parcerias com fact-checkers, só que ao mesmo tempo permite um negócio em que um falseador de conteúdos consegue facilmente criar conteúdos patrocinados, com falsos links, com falsas imagens, lembram-me de Ricardo Ruspreiro ou João Soares a defender bitcoins e afins. Quer dizer, temos aqui um contrassenso em que, de um lado, o Facebook junta-se com fact-checkers, mas ao mesmo tempo o Facebook alimenta também esta desinformação. Portanto, isto prova que a autorregulação não é suficiente e é necessária uma regulação. Se a Europa está a acordar tarde, está, mas, como eu te disse, mais vale tarde que nunca, e ainda assim temos um país que tem estado mais à frente nessa questão, que é a França, que tem regras de regulamentação bastante mais rígidas, mais claras, que facilmente são adaptadas para o resto do mercado europeu, e é esse o caminho. Até porque depois também, se tudo isto se pode resumir ao dinheiro, ainda ontem ou anteontem comecei a ler um documento, um relatório da Obercom a propósito das plataformas digitais e que o que podem ajudar ou não os mídia, porque por um lado ajudam, por outro lado desajudam, são concorrentes, e de facto é que neste momento, no mercado digital de publicidade em Portugal, 70% dessa cota é plataformas, é Google e Facebook. Portanto, para nós, entre aspas, portugueses e mídia tradicionais e agências portuguesas, sobra 30%, e esses 70% não são taxados em Portugal, não há IVA, não há IRC, portanto, os próprios governos, quer dizer, estão a perder milhões de euros todos os meses, todos os anos, quer dizer, se temos que resumir isto à questão do dinheiro, força, e parte por aí a questão da regulamentação, não é só o dinheiro que a indústria dos mídia pode estar a perder, não estamos a falar só da crise dos mídia, quer dizer, estamos a falar também de milhões de impostos que não estão a ser cobrados dentro de Portugal, porque temos grandes federais internacionais, com sedes noutros países, perfeitamente legal, mas que ainda assim pode ser mais fortemente regulamentado. Não basta a autorregulação, é de facto, é necessário uma regulação, perdão, governo. Agora, que esta seja feita por legisladores com conhecimento de causa, que é essa outra questão aqui, muitas vezes a regulação é feita com zero de conhecimentos e criam-se leis que depois são impossíveis de aplicar, de regulamentar, de fiscalizar sequer, portanto, é necessário não só pular etapas e recuperar o tempo perdido, mas que se faça com conhecimento. E esse conhecimento exige, há que o ir pescar, há que o ir contratar. Tu tens sempre a tendência de, perante um obstáculo, que pode ser uma lei, tens sempre, há sempre um advogado do mal, entre aspas, que procura como contornar. E muitas vezes até essa legulação é feita já com essa porta das traseiras aberta, que pode estar mais ou menos visível. Mas, de facto, quando ela é mal feita, facilmente tu consegues contorná-la e cria-se ali um vazio e, como tu dizes, o mal vence novamente. É um bocado estranho, nós estamos aqui a falar do bem e do mal, mas a vida é mesmo assim. Quer dizer, tudo se pode resumir ao bem e ao mal sempre que, mesmo a pessoa boa, pode praticar más ações e vice-versa. Somos todas pessoas, ao fim e ao cabo, e a tecnologia apenas consegue amplificar o lado bom e o lado mau que nós temos. O que interessa é nós termos, nós, plataformas, termos os conteúdos do nosso lado. Porque, olha, a propósito do exemplo do YouTube, o YouTube é obrigado e criou-se essa necessidade de possibilitar aos criadores de conteúdos poder não só monetizá-los, mas também reivindicá-los e impedir que tu, enquanto criador, poderás impedir que outras pessoas publiquem os teus vídeos dentro do YouTube. Estamos a falar de pirataria. O YouTube permite que faças isso. No entanto, para fazeres isso, o YouTube obriga-te a que coloques o teu conteúdo dentro do YouTube. para depois poder compará-lo com as cópias piratas, digamos assim. Logo aqui temos um contrassenso, que é, se há alguém que, por uma questão de direito, que tem esse direito, que não quer que os seus conteúdos estejam no YouTube, no entanto, para impedir que existam cópias piratas no YouTube, tem que colocar os seus conteúdos dentro do YouTube. mesmo que fiquem privados, eles têm que lá estar. É um bocado paradoxal, quase que anedótico. E se quiseres usar esta ferramenta de um modo mais automático, ou seja, que não tenhas que manualmente fazer upload do YouTube, e se quiseres correr a um modo mais automático, com cargamento através de uma API, não querendo entrar aqui em termos mais técnicos, há cotas diárias para o fazeres, e se quiseres ultrapassar essa cota, já tens que fazer aqui um contrato, e o YouTube diz, tá pá, claro, mas o melhor era tu monetizar os teus conteúdos dentro da nossa plataforma. Portanto, muitas vezes dá vontade de rir estas manobras, não tirando atenção, não quer também aqui tirar o valor que uma plataforma como o YouTube tem. Que é ótima, aliás, não é por acaso que é o segundo motor de busca mais usado no mundo, não é por acaso que o Google ao seu tempo comprou a plataforma, pá, e que de facto também deu aqui um avanço na tecnologia, na publicação de vídeos, no streaming, que não terias de outra forma. O YouTube e a indústria pornográfica. Não podemos destirar o valor em relação ao avanço que nós temos no vídeo online, no vídeo digital atualmente. O YouTube e a indústria pornográfica.